Olá meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Lística e eu venho trazer para vocês hoje uma tiragem com o baralho da Maria Padilha, é, é, vamos lá com a nossa pomba gira então se vocês gostam de uma pimenta, hoje é aquele dia e meus amores, fica comigo porque as cartas te mostram o caminho mas só você é dono do seu destino Meus amores, exatamente, hoje eu estou até com cola aqui, né, uma colinha aqui, eu sempre faço cola das tiragens sempre, tipo, geralmente quando me vem uma ideia na cabeça, eu já pego esse pelo porque senão a mente está macaca ainda pelo covid, gente, a memória ela fica pior ainda, tá? Então meus amores, o tema da nossa tiragem é o que acontece com a gente E a Maria Padilha vai falar para vocês o que acontece com vocês, meus amores, vai falar, vai falar Sim senhoras e sim senhores, então meus amores, fica aqui comigo, se coloque num lugar tranquilo descruze braços, pernas, dedos e afins para que o fluxo energético percorra pelo corpo de vocês Tire os pensamentos negativos da mente, se abram aí para o que o baralho quer dizer para você, para as informações que o baralho vai passar para vocês Feche os olhos, respirem profundamente, tranquilize seu coração Enquanto isso, eu peço licença à sua espiritualidade, aos seus anjos da guarda E peço auxílio aos meus guias, meus mentores, para que eu possa trazer essa tiragem para vocês com maior clareza possível e imaginária E meus amores, vocês vão fazer a escolha hoje das pedrinhas Quarto azul Rubi Ou a Jade Meus amores, façam essa escolha com calma, com paciência, com tranquilidade, tá? Sem precisar correr, se eu for a necessidade, pausa o vídeo, tá? É que essa... Ai, dessa... 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 Acho que assim ficou legal Acho que assim vocês conseguem se colocar no máximo de ponto branco da mesa Que aí vocês conseguem ver pedra 1, 2 ou 3 Tá? Eu vou também tentar na edição dar um zoomzinho para vocês verem melhor E aí vocês pausam o vídeo, fazem a mentalização de vocês E aí volta o vídeo Tá bom, meus amores? Eu vou iniciar com o quarto azul Eu vou tirar a Rubi E a Jade Não vou deixar aqui de novo Então vamos lá, meus amores E meus amores, vamos lá Hoje na base da colinha, tá? Vamos lá Primeiro, vem meus amores Qual é o momento da relação de vocês? Qual é o momento da relação de vocês? Pela porta da rua Uma relação que tá iniciando Uma relação de início Qual o sentimento dele ou dela por vocês? Qual o sentimento dele ou dela por vocês? Qual o sentimento dele ou dela por vocês? Notícias distantes por caminhos distantes Tá bom Qual a intenção oculta dele ou dela por vocês? Qual a intenção oculta dele ou dela por vocês? Tá confirmando Vou pedir mais uma carta União negócios Olha aqui, união com vocês Deixa eu abaixar um pouquinho Quais as ações dele ou dela por vocês? Quais serão as ações dele ou dela por vocês? Vai teimar alguma coisa, hein? Existe algo que vocês precisam trabalhar Para que vocês facilitem O entendimento Desta relação Porque alguns de vocês Opa, já pulou Podem estar amigo fiel e aliado Compreender que essa pessoa É uma forte aliada de vocês, né? Como devo agir nessa situação? Como vocês devem agir nesta situação? Sou intermediário E qual a conclusão disso tudo? E qual é a conclusão desta relação? Qual a conclusão do que tem com vocês? Corta a pessoa intermediária E aí eu vou fazer o seguinte Nessas partes aqui de ocultismo Eu vou abrindo com a carta do Com o baralho cigano, tá? Que aí a gente faz um mixinho Meio legal Primeira energia, né? Meus amores Que vem aqui, né? Que é qual? O momento da relação de vocês, né? Ele veio pela porta da rua, né? Que eu vejo o quê? Uma relação que está se iniciando, né? Está começando agora Está dando início Alguns de vocês podem nem ter Uma relação fechada Pode ser simplesmente aí um fico, né? Ou até mesmo uma amizade Que pode estar tentando ganhar corpo Para uma relação Então, de repente Vocês podem estar aí trabalhando Compreender o que vocês sentem Por essa pessoa O compreendimento De o que será que eu sinto por essa pessoa E aí vocês estão aí Tipo, por quê? Porque é uma coisa que está nova Uma coisa que está se iniciando, né? Então, às vezes Quando a gente coloca Alguma coisa de início A gente tente, querendo ou não A gente tente, querendo ou não A se apavorar, né? Não, não é isso que eu quero A se apavorar, né? Porque é uma coisa que, querendo ou não Vocês estão falando assim O que será que eu tenho com essa pessoa Que eu não consigo compreender? Vamos ver o que mais O baralho cigano fala É uma relação de início É, ó Uma relação de início com a carta da âncora, né? Uma relação que precisa ganhar movimento Que precisa ganhar aí Algo que vocês precisam mexer, né? Com ela, né? De repente Começar a A dar um ar aí Mais de, ó De abertura, né? De repente Algum de vocês podem estar De repente Se sentindo um pouco Será que eu estou Viajando na maionese? Será que existe algum sentimento aqui Que Eu estou meio aqui Viajando, né? Mais ou menos Tipo Bem esse sentimento Será que eu estou viajando na maionese? Será que Que Essa pessoa Não está demonstrando? Ou será que Eu que estou vendo demais? Sabe quando a gente fica nessa Nessa sensação Tipo Eu acho que eu estou vendo demais Acho que essa coisa Que só está na minha cabeça E não, meus amores É que vocês precisam se aprofundar mais Precisa ter mais movimento De repente Pode ser uma relação Onde você Ambos Estejam um pouco com medo Ou até mesmo com É Com Como é que eu posso dizer? É Com Com vergonha, né? Tipo De expor algum sentimento E acabar Tipo Dando tido pela culatra Entende? Então eu vejo aí Uma relação muito Vinculada a isso, né? Os amores O que Qual o sentimento dele Ou dela para vocês? Aí veio a carta Do notícias distantes Por caminho distante E essa carta aqui Ela fala de algo Que já está desabrochado, né? Então me mostra Um sentimento Que essa pessoa Ela tem por você Que já desabrochou Que é algo Que ela já sente Entende? Então essa pessoa Ela tem um sentimento Por vocês E às vezes Pode ser um sentimento Que até pode estar Correndo risco de passar Sabe quando a pessoa Sente E de repente Já vai tipo Tendo o medo De não ter mais Porque já demorou Tanto tempo Sabe? Tipo De repente É uma coisa Carta da âncora Uma coisa de estabilidade Uma coisa tipo De repente Que não ganhou O corpo Que queria ter ganhado Entende? Então essa pessoa Às vezes pode até Já estar Mais ou menos Que tipo Deixando pra lá Falar assim Ah Vou deixar pra lá Porque Só que não vai dar Em nada Então acho Então acho que melhor Eu até Até tirar Meu cavalinho Da chuva Pra Para as coisas De repente Andarem E assim Meus amores Eu não posso Deixar de falar Que serão duas cartas De âncora A carta da afirmação Também é uma âncora Então me mostra Como de repente Essa relação Está estagnada Como de repente Foi dado realmente A zona Friend A zona Friend Pra essa pessoa E essa pessoa Fala assim Gente eu não quero ser Só um amigo Eu quero ser algo mais Dessa pessoa Entende? Então de repente Pode ser até Que essa pessoa Já esteja Mais ou menos Que Saindo de jogo Sabe Tá bom Pra mim já tenho Não vou ficar mais Tanto de repente Brigando tanto Né? De repente A música Já está até Desencanando Né? Caiu de rosa aqui É ó Tipo Pessoa deixando fluir Pessoa tipo Sonhou tanto Sabe Quis tanto Uma relação Mas de repente Ela fala assim Deixa fluir Se virar Virar Se não virar Tá tudo certo As coisas elas acontecem Da maneira com que tem que acontecer Né? Mas mostra Uma pessoa que Tem saudade Né? Não coloca nem na base De saudade Mas é uma pessoa Que pensa muito em você Sabe? Que Que queria mesmo Ter algo com você Né? Então É onde a gente Pega o brilho E fala Assim Gente Precisa de movimento Né? Mais uma carta Né? Carta da fluidez Carta dos peixes Precisa de movimentação Precisa deixar acontecer Precisa parar De repente Ter esse medo Das coisas acontecerem Né? E aí O que que Qual é Qual a intenção Oculta dele ou dela Né? E a intenção Oculta dele ou dela É firmar sim Um compromisso com vocês Aqui eu não preciso Nem clarificar nada Com a carta Do baralho cigano Aqui já tá me mostrando Que ele quer Ele quer mesmo Uma relação com vocês Ele quer mesmo Tipo Algo com vocês Uma união Né? Quer ficar com vocês Quer chegar perto Quer dar aquela Sabe? Aquela coisa boa Só que De repente Coitadinho Não tá tendo Muita sorte Não tá tendo Muito Pra onde ir Né? Porque de repente Tá muito travado E de repente Pode ser Às vezes a gente mesmo Quer alguma coisa Com a pessoa Só que a gente se trava Por quê? Porque a pessoa também A pessoa parece Mais ou menos Tipo com o espelho nosso Né? E aí ele fala assim Meu Deus do céu Por onde eu entro? Né? Como é que eu faço Pra entrar? E a pessoa tá Do mesmo jeito Então Tem que ter aí Eu tenho que ouvir Bastante a intuição Nesse momento Gente Tem que prestar Bastante atenção E aí meus amores A casa de número 4 Né? Ela me fala Quais as ações Dele por você Né? E aí vem a carta Do vício E a teimosia Ele vai continuar Insistindo em vocês Né? Tipo Aqui mostra uma pessoa Que tipo Já tá mais ou menos Você acha que Eu vou deixar embora Mas ele ainda Vai persistir o tempo Ele ainda vai De repente Querer alguma coisa Vai querer Fazer algo Por você Entende? Ele ainda vai querer Trabalhar Alguma coisa Ele vai querer Demonstrar Por quê? Porque ele quer Ter uma coisa Com você Ele ou ela Querem ter uma coisa Com vocês E ó Me mostra aqui Agarra a força Né? A pessoa quer Se eu for colocar Gente Essa carta Aqui é essa Carta Porque o leão Ele fala também De teimosia Esse leão Também fala de vícios Né? Porque fala Dos excessos Então meus amores Eu vejo assim Que essa pessoa Ela vai ficar Aí no seu pé E no tempinho Viu? Então aproveita Se você Perce a pessoa Sabe Tipo Gente Que coisa Que esse menino Quer Que essa moça Quer Notoriamente Quer ficar Com vocês E ele já não tá Tipo conseguindo Achar uma maneira Disso Então ele vai dar Um jeito Sim ou não Com certeza Pra tentar Chegar até você E mostrar Esse sentimento Pra dar Essa movimentação E eu vejo O que ele vai fazer Ele vai insistir E eu assim Pela carta do urso Eu de repente Eu vejo Que ele pode insistir Tipo Já partindo Um pouco pra cima Sabe A ação dele É falar Ou Será que você não reparou Ainda não? Que Eu tô te desejando Que eu te quero E aí? A gente vai ficar nessa Nesse vai e vem Até quando? Entende? Eita Vai que vai Hein, gente Ô coisa boa Coisa boa Se a gente quer Se a gente não quer A gente falar Opa, calma Mas se a gente também Tá querendo Maravilhoso E Meus amores Vamos ver Se existe algo Pra vocês poderem entender E aqui vem A carta do amigo fiel Aliado Que meus amores De algumas amizades Nascem Grandes amores E às vezes A gente pode falar Assim que até Os melhores amores Vieram de grandes amigos Né? Porque Porque aquela pessoa Aceita você Do jeito que você é O amigo Querendo ou não Ele 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 tá acostumado A ver você Da maneira com que você é A gente A gente pode reparar A gente não precisa Ficar linda Do lado do amigo Quantas vezes Você não recebe Seu amigo Tipo de calça Você menina Se você tem algum amigo Homem Eu por exemplo Gente Me falasse Gente Olha como é que você não recebeu Menino Tipo de calça Sabe Tipo calça Moletom Tênis Isso aí é um amigo meu Que eu tenho E é verdade Ele viu Eu assisti uma vez Eu jogo aqui em casa E eu não vou falar nada Não Que eu tinha um creche Tenho né Um crechezinho nele E eu peguei E falei assim É mãe O jeito que eu fui lá Me trocar Ela falou assim É mesmo Tá ruim Tá feio Eu falei assim Ah mamens Né Mas gente De calça De moletom Blusão Do time E tênis É assim que você recebe Um rapaz Não Mas por que Porque Já ficou tão íntimo Já é uma coisa Tão íntima Sua Que você não se importa Se você vai ficar Linda Maravilhosa Não Sabe É teu brother É teu amigo É teu parceiro E nessas relações Aí meus amores Muitas vezes Acabam Virando Maravilhosos Amores Entende Então Aqui a maneira De você compreender É que Dessa amizade Ela pode nascer Um amor Por que não Se você sente Algo Pulsar no seu coração Meu amor Não perde tempo Sabe Não deixa Porque as vezes É assim que a gente Encontra uma pessoa Entende Ó Tem que ter racionalidade Pra compreender Que Em relacionamento Pode sim Acontecer Ó Sabe É aquela coisa É parar de ser Mais racional Deixar a coisa Mais alegre Mais vivida Né Porque não é Ai mas é meu amigo Pudor E daí Seu amigo gosta de você Qual que é o problema Sua amiga gosta de você Se vocês também gostam dela Qual que é o problema Gente Qual que é o problema Qual que é o problema De vocês Unirem aí E Qual que é o problema Ninguém tá fazendo nada de errado Tem que se divertir Tem que curtir Tem que viver E essa parte Muito importante Vocês tem que viver E aí meus amores Como vocês devem agir Nessa situação E ver a carta Da pessoa intermediária Né Assim Confiando em vocês Confiando na pessoa De repente Conversando com amigos Perguntando Como é que eu acho Com aquela pessoa Como é que eu mostro Pra pessoa Que eu gosto dele Né E vamos ver aqui também Como é que você deve agir Pela carta Pelo baralho cigano Né Porque aqui mostra Uma pessoa intermediária Que é uma pessoa Que te auxilia Né Nesse ponto aí Então vamos ver Vamos ver se é Ó Carta dos lírios O caixão É assim Né Ok Como é que vocês devem agir Meus amores Primeiramente Vocês tem que parar De ficar falando Só de passado Com essa pessoa Né Sabe de vocês Ficarem só revivendo O passado O amor do passado Que não foi Não sei o que E acaba machucando Coitadinho Tudo bem Que é amigo Gabriel Mas Se você sente aqui também Tenha certeza Que vocês não iam gostar De repente Dessa pessoa Fazer a mesma coisa Com vocês Então Racionaliza aí Tá Então outra coisa Né meus amores Nada Vem do dia Pra noite Que fato Tem um amor Enraizado Tem um amor Enraizado aqui Então é o momento De vocês Deixarem desabrochar Deixa fluir Deixa nascer Deixa crescer Vocês estão regando Vocês estão É É Nutrindo Vocês estão fazendo De tudo Tá na hora De vocês deixarem Isso daí Brotar Nascer Florescer Entende? Não dá de repente Pra vocês pegarem Deixarem as coisas Como elas estão Tipo Ah uma hora Vai acontecer Não Deixa na mão da sorte Porque uma hora Acontece Uma hora Aparece uma pessoa Na sua vida Você perde ele Ou vice-versa Aí depois ela fala assim Ah Bem que a Priscila Falou Que eu deveria Tipo De repente Deixar fluir Deixar as coisas Acontecerem E agora Eu perdi O grande amor Da minha vida Que era meu melhor amigo E tava ali Na tua frente Essa é na tua casa Tá? E meus amores Qual é a conclusão Disso tudo Qual que é a conclusão Do que vocês têm O que que vocês têm E aí vem de novo A pessoa intermediária Que provavelmente As pessoas falando Gente Vocês super dão certo Pelo amor de Deus Escuta a gente Escuta os amigos Aí em volta Falando Vocês repararam Que nas duas cartas De ação Uma carta de ação E uma carta Veio a carta Do interminente Homem Do interminente Mulher Provavelmente Vocês devem ter Pessoas Amizades Mais de uma amizade No ciclo de vocês E provavelmente As pessoas falam assim Gente Vocês parecem Muito um casal Entendeu? Por quê? Porque de repente Essa relação Ela já tem Existe Num plano espiritual Só que vocês ainda Não colocaram ela aqui No plano matéria Entende? Ó Jardim A lua E o buquê E aqui me fala Né meus amores Vão sair Vão curtir Vão se apaixonar Carta da lua Junto com a parte Da paixão Vão curtir O que vocês tem De melhor pra curtir O que vocês tem Mais de delicioso Na vida Vão se apaixonar Vão passear Vão curtir Faz um encontro Com essa pessoa Propõe um encontro Romântico Ou de repente Se deixa Né Deixa algumas pistinhas Que você quer sair Com ele Pra que vocês possam Aí de repente Se apaixonar Meus amores Aqui eu vejo Que tem tudo Com uma relação Acontecer Tudo Com uma relação Acontecer De verdade Mas Eu vejo Que Aqui tem um pouco De vergonha Tem um pouco Daquela timidez Sabe? De repente Tipo Daquela coisinha Tipo De adolescente O que que eu faço? O que que eu sinto? Será que Se eu falar Tal coisa Vai pegar muito mal? Será que Se eu fizer Tal coisa Vai pegar muito mal também? Entende? Fica aquela coisa Tipo Daquela relação Meia Truncadinha Não tenha medo Gente Vocês não estão fazendo Nada de errado Não Se apaixonar E amar São sentimentos Maravilhosos Então não Tenham medo Tá? Que coisa Boa Delícia Vamos pegar Um conselho Pra vocês? Vamos Grave Eu gosto Já caiu Eu vou aceitar Ó Meus amores Não deixem Não deixem Que isso Vire um fardo Na vida De vocês Sabe? Tipo Quando eu falo assim Ah gente Só eu faço Só eu faço Não Deixa o outro fazer Deixa o outro também mostrar Não queira Agora estou falando bem sério Não queira tomar a ação De tudo Pra relação acontecer Deixe pistas Pro outro fazer a ação também Pra ativar isso no outro Não adianta de repente Vocês quererem mil vezes Fazer as coisas E as coisas não valem dar certo Entende? Ah mas só eu estou tentando Só eu estou fazendo Só eu estou acontecendo Não sei o que Não sei o que lá E aí? O outro não se movimenta O outro não se mexe Então meus amores Se você vê que a pessoa É muito parada Aí você Não anda a sua vida Entendeu? Também não é justo Você parar a sua vida Por conta do outro Não Mas tenha consciência De que Não é só você Que tem que pegar E manipular as questões Tá? Vocês também tem que deixar aí A coisa fluida Pra pessoa Trabalhar também Então também Deixa essa pista aí Pra ele ou ela Fazerem a movimentação também Tá? Ah mas Eu sou o cara Gente calma Tudo bem O homem tem que ter a iniciativa Tal Agora essa menina Fica só falando Amanhã a gente vai Amanhã a gente vai Amanhã a gente vai E nunca que vai E sempre fica dando Querendo ou não Um Como é que fala? Dando aí um 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 perdido em vocês Não é Vida que segue Cada um pro seu canto Ué Pessoal quer ficar zoando Brincando Não é assim não Entendeu? Então trabalhe Meus amores A racionalidade Também disso Tá? E não transforme isso Num fardo De você fazer tudo Você chama Você paga Você faz Não sei o que Não sei o que Lá 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 E a pessoa fica lá Tipo Ah não sei o que Não Tudo bem Não esqueça O que Os dois Tem que ser conquistados Você tem que conquistar E ela tem que conquistar Relacionamento É uma via de mão dupla Tem que vir daqui Tá bom meus amores? Meus queridos Se vocês gostaram Da tiragem Não esquece De deixar o seu like Tá? Que é muito importante No impulsionamento Do vídeo E também no crescimento Do canal Tá bom meus amores? E não esquece De dizer pra mim Se fez sentido pra vocês Eu vou dar uma pausa Meus amores Pra dar uma fechadinha Na janela Que tá ventando bastante E como eu tô Eu tô com o Covid Eu deixo aqui aberto Pra dar uma marejada Mas tá ventando muito E tá atrapalhando Vai atrapalhar Esse solzinho aqui No vídeo Eu tenho certeza Tá bom? Então eu já volto Muito bom Vamos lá Mudar aqui agora Pra pedra rubi E vamos lá meus amores Momento de merchandising Meus amores Eu tenho o curso Da Maria Padilha Tá? Eu tenho o cursinho Que eu fiz Do baralho Que eu fiz Do baralho Mas a complementação Meus amores Todo mundo sabe Quando a gente compra O deck Do livro Comprou o baralho Ele vem no livrinho Só que ele não vem Tão bem explicado Meus amores Então Eu tô usando a base Pra fazer essa tiragem Hoje Desse livro aqui Da Larissa Redende Cartas da Padilha O poder das cartas Da Padilha E meus amores Assim Todo mundo Que de repente Até meus amigos Oraculistas Que forem ver o vídeo De repente Porque eu sei Que vocês assistem Eu também assisto Né? Ele faz aqui Ele trabalha Com todas as linhas Tá? Dos Zé Pilintra Dos Jogos das Marílias Então ele pega Toda aquela linha De esquerda Do Dos baralhos Tá? Então Gente É um livro Muito completo Muito completo De verdade Ele explica Carta por carta Fala da personalidade No amor Na saúde Nas finanças Então ele fala Super bem Super legal Tá? Tem aqui Algumas Algumas Explicações Na carta do dia Por exemplo Né? Que a gente Às vezes faz Tá? Gente É maravilhoso O livro Tá? Ele é muito bom Muito bom Tem banhos Aqui ó Banhos e magias Como preparar O seu banho Banho pra ir Ter harmonia Dos campos Eu posso até Fazer pra vocês Gente Um dia Um videozinho Marca aqui pra mim Se vocês caem De repente Pri faz um Um vídeo De banhos Né? Pra gente Que eu vou adorar Tá? É E é isso Meus amores Então Toda a base Né? Fora o meu curso Que eu tenho Da Maria Padilha Eu também Tô pegando aqui Mais coisinha Porque assim Né? Nesse mundo Sempre A gente precisa Se aperfeiçoar Sempre Então tem Vários livros Vários livros Vários livros A gente sempre Precisa aqui Aperfeiçoar A nossa gama Tá? Porque É aquela coisa Tá? Então De repente Quem quiser Meus amores Entra em contato Que eu passo Foi assumindo Pelo seu caso Eu tô dando Pelo casal Às vezes Eu não já lembro Eu pedi o baralho Tava até por aqui Tava até por aqui O papelzinho Da onde eu Empório de Cássia Tá aqui Do Empório De Cássia Não vai, né? Tá muito estudante Depois Eu tiro uma foto E coloco, tá? O Empório de Cássia É lá do Rio de Janeiro Tá? Quem quiser ir Nas redes sociais É o Arroba Empório de Cássia No Instagram Tá? Vou deixar até A link Zá aqui também Pra vocês Saberem de repente Onde vocês querem Comprar o livrinho Tá bom, meus amores? E aí fala, né? Ah, eu vi o vídeo Da presidulística Lá, isso aqui Bom Então, vamos lá, meus amores Sem mais delongas aí Já fiz o momento aí De auxiliar Porque A gente tem que multiplicar, né? Então, vamos lá Então, vamos lá Ob-tchau Pra vocês escolherem A pedrinha rubi Meus amores Ob-tchau Laroe, minha Maria Padilha Laroe, minha Padilha Ai, Exu Exu o nome do barato Vamos lá Qual o momento Dessa relação? Qual é o momento Dessa relação? Qual o momento Dessa relação? Morte de alguém Que foi embora Uma relação No passado No passado Qual o sentimento Dele ou dela Por mim? Qual o sentimento Dele ou dela Por vocês? Qual o sentimento Dele ou dela Por vocês? Qual a intenção Que oculta Viagens ou mudanças De vida Que é mudar a vida Quais as ações Dele ou dela Por vocês? Quais as ações Dele ou dela Por vocês? Qual a ação Dele ou dela Por vocês? Boas notícias Querem te ofertar Boas notícias Vai entrar em contato Existe algo Que vocês possam fazer Para vocês compreenderem O que vocês têm Nessa relação? Qual é a relação Que vocês têm? Pela colher Depressão Ou lágrimas? De repente Entender Que parar de sofrer Como vocês devem Agir Nessa situação Depressão Espiritualidade maior Tem alguém Te dando Auxílio E qual é a conclusão? O que acontece Com vocês? O que acontece Com vocês? Embaraço Dificuldades Eita Então vamos lá Meus amores Primeira cartinha Para vocês Qual o momento Da relação De vocês E a carta Da morte Ou foi embora Não tem relação Provavelmente Aqui vocês Estão afastados Aqui é uma relação Que ela não existe mais Uma relação Que já afindou Uma relação Que já acabou Ou está Em vias De Se encerrar Então meus amores É aquele momento De repente De vocês aí Começarem a trabalhar O que é as aceitações De que Essa pessoa Pode não voltar mais Para a sua vida Que Realmente Às vezes É melhor Tomar alguns caminhos Sozinhos Sabe? Tipo Começar a trabalhar Mais uma base De racionalidade Tá? Por quê? Porque aqui As coisas Elas não estão bem Já não existe Mais uma relação Apesar das cartas Em volta Não serem negativas A relação Em si De repente Pode ser Para você Ou para essa pessoa Ela já perdeu Ou para vocês dois Ela já perdeu Tá meus amores Fim do Acabou o sentimento Tá? Então de repente Aqui É aquela coisa É um relacionamento Que está na massagem cardíaca Tá no desfilebrador Já Entende? E aí meus amores O sentimento Dele por vocês Dele ou dela Para vocês É a carta da vitória Que mostra a pessoa Aqui superando O que ele sente Por vocês Provavelmente eram pessoas Que podiam sofrer Muito de amor De repente Podiam ser pessoas Que tinham aquela Melancolia muito grande Por vocês Até de repente Alguns sentimentos De possessividade Sabe? E eu vejo Essa pessoa Superando isso Essa pessoa aí Entrando Para um outro patamar Vamos colocar assim E as coisas Elas andando É ó A pessoa que está Mais isolada A pessoa que está Mais na dela A pessoa que está Muito pensando Em sentimento E mostra a pessoa Mesmo tipo Ela parou Para pensar Sabe? Tipo Refletiu muito A base de sentimento Por vocês E hoje Ela trabalha aqui Duas cartas De transformação Cortou esse sentimento Hoje é uma pessoa Que se vocês Queriam ouvir Para vocês Nossa senhora Essa pessoa gosta Ela gosta Ela tem um apreço Mas É uma coisa Mais de respeito Foi aquilo que eu falei É um sentimento bom Não é um sentimento ruim Que a nossa pessoa Tem para você Mas ela não ama mais Entende? Prima Então quer dizer Que aqui acabou Aqui não tem nada? Eu acho Que aqui É uma tiragem Mais conturbadinha Tá? Mas eu vejo Que essa pessoa Hoje Em relação A sentimento Por você Ela já Não tem mais Aquela fixação Sabe? Tipo De repente Aquela coisa De ficar pensando Em você direto Não Ela deu uma Amadurecida Ela deu uma Transformada Na maneira Como ela pensa em você E assim Vamos colocar Que ela pensa Pensa Mas ela pensa Muito menos Do que pensava antes Tá? E aí meus amores O que tem Qual é a intenção No oculto É isso? Qual a intenção No oculto Que ela tem Mudanças Viagens Mudanças De vida É uma pessoa É uma pessoa Que ela está Pretendendo mudar Fazer algumas mudanças Tá? Essas mudanças Entram vocês? Pode ser que sim Pode ser que não Porque ela é oculto E como aqui Já é uma relação Que a gente pode Colocar Que já Já teve o Pseudo Acabado Porque já Tá na massagem Cardíaca E é uma pessoa Que ela não Tem mais Tanto Sentimento De amor Com você Pode ser Que ela não Esteja nem Pensando Em te levar Junto com ela Entende? Pode ser que De repente Ela queira Realmente Tomar um novo Caminho Ela queira Mudar Novos ares Queira Uma nova vida Sem você Entende? Então O objetivo dela É fazer algumas mudanças Na vida dela Perante As questões Aí Vamos ver Se você entra Aqui nessas mudanças Né? Vamos ver Carta Do Do Ramalete Carta da paixão Vejo que sim Porém É algo Passageiro Tá? Carta do Ramalete Fala de Passageiro Né? Ó Mas passando Pra algo Que pode ficar Mais fincado Então de repente Possa ser aí Um recomeço Na vida de vocês Tá? Essa mudança Que essa pessoa Quero fazer De repente Meus amores Seja o que? Aqui Alguns de vocês Podem ter dado Aquele checkmate Falando assim Gente Desculpa Dessa forma Que a gente Tá vivendo Não dá pra viver Ou a gente Se ajeita Ou a gente Vai ficar aí Brigando pra sempre Então para Repara E veja direitinho Como é que vai ficar Nossa situação E aí Eu vejo o que? Que essa pessoa Ela realmente Ela fez o que foi falado Né? Ela deu aquela mudança Ela repensou aí Na base De sentimentos Repensou na base Do que quer E aí Agora ela quer Mostrar pra vocês As mudanças Que ela quer fazer Tá? E deu a confirmação Com o baralho cigano Tá? E aí meus amores Vamos aqui pra nossa Parte número 4 Né? Que quais são as ações dela Né? E ela quer te ofertar Boas coisas Né? Boas notícias Algumas de vocês Podem fazer Algum convite Muito legal Pra vocês aí Pra vocês aí Nos próximos dias Pra vocês De repente Fazerem uma viagem Né? Que já deu aqui A carta da viagem São mudanças Pra vocês ficarem Um tempo Mais juntos Voltarem A ter uma conexão Mais positiva Né? Então aqui A carta já é explicativa Né? Das boas notícias Né? A pessoa aí Te ofertando Coisas positivas Né? Te ofertando Coisas boas Nos seus caminhos Né? E aí meus amores Existe algo Que vocês precisam Né? Ver Que vocês Possam compreender Isso E aí vem a melancolia E as lágrimas Né? Que eu vou puxar Assim uma cartinha Aqui do Cibaral Cigano Pra gente É... É... Clarificar ela Né? Que aqui me falou O que, né? Meus amores De a ilusão Né? De repente A gente está vivendo Uma ilusão De que as coisas Elas podem ficar Bem ou não Tá? Então aqui é assim É... É uma coisa Muito... 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 Opa! É ó Carta da chave Né? Tem que pensar Se vocês vão dar Essa ação De reabrir Né? De vocês sair Dessa ilusão Aí de repente Viver nessa Nessa coisa Com essa pessoa De vocês estarem Né? Com essa pessoa Ainda Misturando isso Se essa pessoa Ainda tem O que eu te ofertar Parar de fazer Esse sofrimento Ó, tá Tem uma carta virada Aqui Carta da casa Estabilidade Vocês se abrindo Né? Abrindo novas portas Aí pra ser Pra criar Uma estabilidade Então meus amores Vamos lá Explicando mais A fundo Nesse ponto Né? Aqui meus amores É a base Da racionalidade Tá? Não dá pra vocês Ficarem viajando Mais achando Que as coisas vão Tá? É assim A pessoa fez Beleza Tá fazendo Tá seguindo Legal A pessoa começou A andar Fora do Do eixo Volta Tá? Por quê? Porque aqui também É uma carta Que me fala Também de infidelidade Tá? Então se você Começar a ver Algum comportamento Que essa pessoa Já tinha antigamente Gente Pé no chão Porque É aquela coisa Tipo É o último Sopro De 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 oportunidade Que você pode Dar pra pessoa Porque após isso Desculpa Com todo o carinho Do mundo Pra vocês É a perda Do amor próprio Entende? Então é assim Não se abra Por completo Mantenham o pezinho No chão Mantenham a racionalidade Se estruturem Pra que vocês Não se machuquem Mais do que vocês Já estão Machucados Isso é muito Importante E é muito Importante Mesmo Tá? E aí meus amores Aqui né Como vocês Devem lidar E aqui Veio o carto Da espiritualidade Maior né Falando pra vocês Prestarem bastante Atenção aí Nos seus sentimentos Na sua intuição Aqui me fala De muito amor De muito carinho Né De vocês Estarem ali Muitas as vezes Acompanhando Essa pessoa Sabe Tipo Como se essa pessoa Ela fosse algo Muito importante Pra você Que te guiasse Que te desse uma luz Entende? E aqui Pede pra vocês De certa maneira Parar de sentir isso Pra essa pessoa E começar a se guiar Vocês Com os próximos passos Vocês mesmos Verem essa luz Que tem dentro De vocês Tá? Vocês mesmos Buscarem Essa luz Dentro de vocês Tá? E assim meus amores As vezes a gente Tem que parar Um pouco De pensar Que a gente Precisa fazer Algumas mudanças Assim na nossa vida Não tem problema Nenhum A gente Bota o nosso barco Pra andar A gente só não Pode ser infeliz Tá? E aí meus amores O que que tem Com vocês O que acontece Com vocês E aí Vem a última carta Que vem os embaraços As dificuldades Que meus amores Existem relacionamentos Existem relações Que elas são muito difíceis De acontecer Sejam por mil questões Sejam por momentos Kármicos Sejam por Pela própria pessoa Mas existem Relações Que são muito Complicadas De acontecer E são muito Complicadas De darem certo Infelizmente Essa É uma relação Muito difícil Da certa Por quê? Porque É um sofrimento São pessoas Que de certa maneira Vivem um pouco De egoísmo Sabe? Vivem um pouco Da parte Tipo Da parte De egoísmo De sofrimento De repente A pessoa Ter o apego Ao sofrimento A pessoa Ser apegada A sofrer Gente Infelizmente Existem pessoas Que são apegadas A sofrer Isso é triste É Mas existe Então Aqui eu vejo Meus amores Que Vocês Podem batalhar 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 Mas Infelizmente Pode ser Que vocês Morram na praia É horrível Matilhar De falar isso Tá? Vocês tem que Repensar Muito Na questão Ó Carta do Cavaleiro Vocês tem que Repensar Muito Nas questões É Ó Porque De repente Meus amores Vocês presos Numa relação Desse jeito Vocês estão Deixando De aproveitar Uma relação Que pode Iniciar Entre vocês Com muito Mais solidez Com muito Mais amor Com mais Com mais Comunicação Entende Então é Aquela coisa Meus amores É o momento De vocês Botarem o pé No chão Realmente Vale a pena De repente Existem Relacionamentos Que a gente Tem que parar E pensar Será que vale A pena Eu passar Por tudo Isso Que eu Tô Passando A pessoa Já superou Alguma coisa Que ela Fez Ali Só que De certa Maneira Ela superou Mas ela Ainda Tá aqui Amorida No ego Né A carta Mostra a pessoa Fechada Nos conceitos Dela Entende Ela tem Por apertar Tem Tem muito Por apertar Mas ela Também Tem de repente Uma parte De Entende Ela tem Aquela parte Que ela Pode Pegar e colocar Toda Perder E será Que vocês Estão Dispostos Mais uma Vez A sofrer Será Vamos ver O que eu Vou falar Para vocês De mensagem Muitas das Vezes Meus amores A gente Se entrega Para pessoas Que não Estão Se entregando Nem metade As vezes A gente Se doa De um Tanto Que a pessoa Não está Nem se doando Um Tiquinho Assim Então a gente Precisa prestar Muita atenção O quanto A gente Doa E o quanto A gente Recebe É aquela Coisa Que eu falei No primeiro Jogo Relacionamento É uma mão De via Dupla Tem que ir E vir E vir E vir Só um Ficar E o outro Ficar parado Estagnado Não vai Então tem que ir E vir E vir E vir Então trabalha Isso Tá bom Meus amores Meus amores Se vocês gostaram Da tiragem Não esquece de deixar O seu like Tá Que isso Auxilia No crescimento Do canal E também Na distribuição Do vídeo Tá bom E boa sorte Meus amores Boa sorte De verdade Pra vocês Tá Toda paz E amor Pra vocês Que é o que eu desejo Pra vocês Sempre A gente não tá Nessa vida Pra sofrer não Meus amores A gente tá aqui Para viver E ser feliz Tá Vamos agora Pra quem escolheu A terceira pedrinha A pedra Jade Vamos lá Meus amores Laruími Alcumbagira Lorena Lachum Alcumbagira Vamos lá Qual o momento Da relação De vocês Já pulou duas Aqui eu vou aceitar Perigo no caminho Dificuldades Eita Qual o sentimento Dele ou dela Por vocês Qual o sentimento Dele ou dela Por vocês Qual a impressão Da curta dele Por vocês Nossa Tá caindo aqui Notícia distante Por caminhos Distantes Qual as ações Dele ou dela Por vocês Qual a ação Que ele terá Para vocês Qual a ação Dele ou dela Em vocês Qual será a ação Dele Morte de alguém Eita Quase afastar Existe algo Que vocês Precisam trabalhar Identificar Para entender O que tem Entre os dois Entre os dois Espetagem menor Como você deve agir Nessa situação Como vocês Terem Nessa situação Interações E o que acontece Com vocês O que acontece Com vocês Ave Maria Ah Vamos lá Vamos primeiro Começar aqui Pela energia Qual o momento Dessa relação De vocês E aí Veio duas cartas Cartas do perigo No caminho E as dificuldades Na magia E o feitiço Que aqui meus amores São duas cartinhas Que elas pedem o que Primeiro A carta da magia Ela fala de um fanatismo Muito grande Da pessoa De âmbitos Pela relação Pode ser Seu fanatismo Pela pessoa Ou da pessoa Que meus amores Não é bom É aquela Bem daquela Verdade Tudo que é muito Não faz bem Para ninguém Pessoas muito fanáticas Pessoas que amam demais Pessoas que não Deixam a pessoa Viver o outro Viver Acabam transformando Da vida do outro Um inferno Entende? E infelizmente Meus amores É verdade Não tem como falar Não Estou sendo Não É verdade Quando a gente Está numa relação Com a pessoa Que não deixa A gente viver Deixa a gente olhar Para o lado Gente Isso daí se torna Um Sabe É péssimo Você não conseguir Olhar para os lados E não ter uma noção Do que você quer viver Do que você pode viver Então aqui Meus amores Eu vejo O momento da relação De você É um momento De relação Cansado Sabe? Tipo Um momento Onde Tem um fanatismo Tem aquela coisa Da pessoa Gostar De te ver Gostar De tudo Mas Tem uma dificuldade Da aceitação Deste momento Na relação Tá? Então eu vejo Que tem uma grande Dificuldade Da pessoa Certamente Aceitar A maneira Com que você De repente Gosta Ou vice-versa Tá? É uma jogada No coletivo Então você adapte Ela para a sua realidade Tá? Aí meus amores Qual o sentimento Dessa pessoa Para vocês E aí vem a carta Da espiritualidade Maior Que mostra Que essa pessoa Tá amadurecendo O sentimento Dela para você Tá? Tá acontecendo Aqui o que? É um amadurecimento A pessoa ainda Tá aprendendo A gostar de você Ela tá evoluindo Né? Esse sentimento Então ainda É uma pessoa Que tá aprendendo A gostar de você Então provavelmente A pessoa aqui Que seja fanática Seja você Me perdoa De chamar assim Desse jeito Mas a pessoa Que de repente Quer comandar Quero sabe Tipo Controlar a relação Seja você E essa pessoa Ela tá Aprendendo ainda A gostar de vocês Essa pessoa ainda tá Sabe tipo Vendo Você Analisando É uma pessoa Que tá É Iniciando O sentimento Não é aquela pessoa Que tipo Tá louca De amor de você Não O sentimento Ela tá Muito 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 Vindo ali No comecinho Sabe? É ó Uma coisa Que tá Travada Uma coisa Que tá Evoluindo Tá andando E pra falar A verdade Estagnou Né? Porque de repente Essa pessoa Ela pode Tá vendo Essa ânsia Toda Né? De você Estar perto De isso E ela falou Opa Peraí Não é uma base De repente De relacionamento Que eu quero Eu quero Eu quero uma pessoa Que me comanda Eu quero uma pessoa Que seja Aficionada Por mim De uma fixação Por mim Eu quero uma pessoa Que conduza Meus dias Junto comigo Tá? E aí meus amores O que me coloca Aqui Né? Na parte Aqui Da Do Da intenção Do culto Dela A carta Das notícias Distantes A carta Da rosa Que mostra Que essa pessoa Já querendo Manter uma distância De vocês E assim Meus amores É a distância E é o terminar Tá? Por quê? Porque de certa maneira Essa pessoa Ela tá se sentindo Sufocada Por vocês Vocês estão Sufocando ela E assim Quanto mais Distante de vocês Pra ela Vai ser Melhor Porque ela não Tá mais aguentando Você veja aqui A carta Da ânca Ela fala de sentimento É um sentimento Travado Tipo Não Eu não vou Dar andamento É perigoso Provavelmente Aqui Meus amores Vocês estejam Até começando Sabe? Tipo Aqui Deve ter Muito tempo De relacionamento Não E você Já Sai Calma Calma É ó Caraca da paixão Passageiro Provavelmente É que a pessoa É ó Vai deixar quieto Não quer mexer Essa paixão Quer se distanciar De você Quer manter isso longe Meus amores Falava pra vocês Aqui uma coisa Quando a gente Tá numa relação E a gente A gente não compreende Muito bem Os pontos De um relacionamento Como é que tá Essa relação Não sei o que lá O que eu falo Pra vocês Do fundo do meu coração E assim Falando Porque eu também Erro Pra o caçamba Tipo Eu sou canceriana Eu sou carente E é uma coisa Que eu faço muito Entende? Quando eu vejo Uma pessoa Que me agrada E eu vejo Que tem Compatibilidade E as coisas Elas vão fluindo Eu me apego Naquela pessoa Como tipo Sabe o agarradinho E gente Nem todo mundo Gosta disso Principalmente No começo De uma coisa Que nem é uma relação Vocês estão apenas Se conhecendo Então a gente precisa Fazer o que Meus amores Dar uma contornada Na maneira Com que a gente Gosta da pessoa Não é nem a maneira Com que a gente gosta A maneira com que a gente Vai pra pessoa Porque isso sim É muito importante Existem pessoas Que vão agir igual Ok Cada pessoa É uma pessoa Só que isso Vai muito do que? Da gente compreender Que Isso Faz com a parte Da movimentação De um medo De perder a pessoa Só que nesse medo de perder A gente vai com tanta sede De um pote Que na hora que a gente agarra A gente espana Depois você fala Oxi Da onde está vindo Essa daí? Não Não é assim não Dá um tempinho aí pra mim Dá um tempo pra mim Porque não é assim que funcionam As coisas não Meu amor Calma Pézinho atrás do outro Pézinho atrás do outro Controla a intensidade E aqui é muito isso Porque ó Tá assustando Assustou a pessoa Quis contornar muito A situação Ficou muito fascinada Viu aquela pessoa Tipo maravilhosa Na sua presa Fala assim Gente É ele É ela Só que como é que foi Sem Sabe Tipo Foi tipo um Louvre A gente sabe Tipo aquele desenho Tipo um menino aqui Com sabedade Tipo andando assim Foi assim E agora né Meus amores Que é o que né Qual é a ação A carta Da morte né Ele A ação dele É provavelmente Chegar pra você Conversar e falar Deu Não dá mais Tá me sufocando Eu não tô conseguindo viver Eu gosto muito de você Mas A gente precisa ficar distante Porque não é o tipo de relação Que eu quero Alguns vão até falar Esse mesmo roteiro A gente tá no começo E você Você não é minha namorada Depois a gente tá se conhecendo A gente tá ficando Você não é meu namorado Calma cara Entende Então a gente fala assim Calma Presta atenção Avalie a situação Tira um pouco o pé Não vive tanto Não vive tanto A vida Em cima dessa pessoa A vela Ela ilumina Ela causa aquela coisa Tipo de fascínio A gente fala assim Putz Tem alguma coisa Que tá me dando Agora caminho Pra onde ir Só que a questão É que vocês só estão Mirando isso E esquecendo de mirar O restante da vida inteira Todos os seus dias Compreende Que eu tô falando Que eu tô falando Meus amores E a gente faz Essa caquinha Todo santo dia Em todos os relacionamentos A gente se esquece A gente sempre se esquece De prestar atenção Nas outras partes Da nossa vida É como se a gente Só focasse Num ponto Repara Ou quando eu quero Muito dinheiro Eu só foco No raio do dinheiro E aí eu esqueço Minha família inteira Daqui a pouco Tem mil pessoas Reclamando da atenção Que não existe mais Mas você só tá agora Preso na parte do dinheiro Entende? Então a gente tem que saber Ver a luz De cada coisinha Na nossa vida Ah Pri Mas o meu foco É renamorar Tudo bem Mas você não vai passar Sua vida inteira Namorando Entende? Você vai trabalhar Você vai fazer Ah mas é tão Se você não tá No seu trabalho Com a mente No seu trabalho Você vai tá com a mente No seu namorado Então você não vai tá Produzindo direito Então eu tenho que saber Fazer o que meus amores? Dividir essas coisas Pra vocês poderem Produzir melhor Entendeu? Até mesmo pra você Ter esse desmame mental Eu sei que é difícil Pra um caramba Mas a gente precisa Tentar pelo menos Todos os dias Entende? E aí meus amores A casinha aqui De número 5 Ela vem me fazendo O que vocês precisam Trabalhar pra compreender O que aconteceu com vocês E aí vem a carta Da espiritualidade menor Que pede o que? A racionalidade A compreensão De de repente Analisar isso Que eu acabei de falar Pra vocês O sofrimento Aqui Ele vai acontecer Infelizmente Meus amores Me perdoem Eu vou falar isso Pra vocês Alguns de vocês Vão até pegar E parar de ver O vídeo Neste momento Mas eu te faço Um convite Pra vocês Continuarem aqui Porque tem notícia Boa pra falar E eu prometo Pra vocês Que tem mesmo Mas aqui Me coloca muito Meus amores O que? A parte De uma compreensão De vocês Compreenderem O que vocês Estão fazendo Na vidinha De vocês E é assim A gente tem que Trabalhar Meus amores Muito 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 Sutilmente Com o que a gente Quer da nossa vida Tá? Eu também Faço parte Do grupo De pessoas Que quer Um relacionamento Eu tô solteira Há quatro anos Eu também quero namorar Eu também quero ser mãe Eu quero ter Minha família Enfim Só que a gente Tem que compreender A gente tem que compreender Meus amores Que se a gente Não evolui A gente tá travada E se a gente Não aprende Com situações Assim Martinho Se a gente Não aprende Com situações Assim De facílio De entrega Total De que A gente se entregou Que a gente se deu Que a gente foi E a pessoa Falou Opa Pera aí Não é aquela parte Assim Ah ele não sabe Entender minha intensidade Dane-se Não Não é isso Meus amores Tem essa parte Também Da pessoa Não saber entender Intensidade E dane-se Pessoal Tipo Frágil Entende? Não tem isso Tem a parte Meus amores Da pessoa De vocês Precisarem Compreender Que Se vocês São fortes Com quem vocês Tem na vida De vocês Vocês Não vão Entregar O que vocês Tem de mais Precioso Que é a vida De vocês Que é o amor De vocês Para uma pessoa Que vocês Acabaram de conhecer E tão menos Ficar com medo Dessa pessoa Largar vocês Por quê? Porque vocês Estão simplesmente Conhecendo Então Conheça Essa pessoa No passo a passo Às vezes Lá na frente Você vai ter Que o cara É um babaca Nossa Eu tava gostando Disso Então é o momento Meus amores De vocês Amadurecerem De vocês Crescerem De vocês Evoluírem Espiritualmente Entende? É o momento De vocês Compreenderem Que esse corte Que vai acontecer Na vida de vocês Porque desculpa Infelizmente Vai acontecer Ele tá vindo Muito Pra vocês Crescerem Agora A holística Vai falar pra vocês Uma coisa Meus amores O sofrimento Ele Ele vai acontecer Sim Com certeza Na nossa vida Em qualquer área A maneira Com que você Vai sofrer É opcional Isso é opcional Me desculpa A maneira Com que você Vai sofrer Ela é opcional Compreendam Aonde tá A sua fragilidade Eu não vou nem Colocar erro Porque não é um erro É uma fragilidade É um medo É um medo De estar sozinho É um medo De não encontrar Uma outra pessoa E aí Você apega Na primeira coisa Que vem na frente É o vibrar Pela escassez De pessoas Que de repente Só estão ali Realmente Ó Carta da lã A pessoa travada Parada Não quer nada Com nada Tava começando a gostar De você Tava Mas Não compreendeu A sua vibe Querendo ou não A gente pode falar Você não respeitou Tipo Não tem A gente pode falar Calma Tem tato Pra falar Entende? Então meus amores Prestem Passem de atenção Nesse Chamar Que a espiritualidade Tá falando pra vocês Pra vocês Amadurecerem Pra vocês Colocarem o seu amor Próprio Em primeiro lugar Pra vocês Se bastarem Primeiro Pra depois Encontrar Uma outra pessoa Entende? Essa parte É muito importante Pra todo mundo Essa parte É muito importante A gente tem que saber Se bastar E é assim Meus amores Não pense que Ah Não sei Eu também não sei Eu faço parte Da gama das pessoas Que eu não sei me bastar Mas eu tô evoluindo Todos os dias Com as tiragens Que eu faço Eu também me surpreendo Muita gente fala comigo Tá conversando comigo Eu falo assim É verdade É verdade Entende? Então meus amores Simplesmente É o aumento De vocês Entenderem que Este corte Ele é benéfico Na sua vida Tá? E como vocês Devem agir Meus amores? E meus amores Como vocês Devem agir Devem agir Tem a carta da traição Compreender Que vocês Estão se auto-sabotando Novamente Às vezes A gente vê Coisas maravilhosas Na nossa vida A gente A gente Identifica coisas Sabe Pessoas Situações E a gente Se vislumbra Por esses casos E aqui Meus amores Vocês tem que Trabalhar Muito O que? A parte De vocês Compreenderem Meus amores Que vocês Se auto-sabotaram Isso é normal Quando vocês Entregam Coloca a alegria Da pessoa Na mão dela E essa pessoa Ela faz o que quer Ela não está sendo Uma boa pessoa Com vocês Não Não está Ela está Te manipulando Porque a partir do momento Que ela sabe Que você está Na mão dela Ela vai estalar os dedos E você vai estar Em tempo recorde Porque você quer vê-la Porque você tem medo De perder Então vocês estão Sendo Rudibriados E meus amores Nem tudo que reluz É ouro Às vezes a gente Está realmente Entregando a nossa vida Para a pessoa Que não tem nada A ver com a gente E aí Vem A espiritualidade E faz a parte dela Obviamente que machuca Machuca Porque a gente A gente se permite Querendo ou não Mas Acontece Então meus amores Como vocês devem agir Levanta essa corda Coelho e dá volta Por cima Não se auto-sabote Compreenda Entenda Que nem tudo Que vislumbra É ouro Entende? Provavelmente lá Na frente Essa pessoa Podia te fazer Bem mal E está sendo Cortado Agora E o que Vocês têm Meus amores Vocês têm Os caminhos Aí pelas frentes Tanto você Quanto essa pessoa Vocês têm Os caminhos Abertos Para seguir Para onde Vocês querem ir Cada um Tem seu caminho Aberto Para onde Tem que ir Meus amores É uma jornada Que vocês Vão ter que Aprender A viver Sozinhos E assim Quanto mais De repente Vocês Colocarem É Necessidade De pessoas De questões Disso e aquilo Vibrar Nesse nível Mais pessoas Com vínculos Com padrão Vibratório menor Vão passando No seu caminho E isso aqui Vai virar Tipo um ciclo Então Presta atenção Na caminhada Que vocês Vão tomar A partir de agora A partir de quando Essas coisas Se desenharem Na sua vida Ou de repente Você já tem A ação E fala assim Ixi Já deu Aquilo lá Já estava Sentindo Então Tchau Vou seguir aqui Que já está na hora Está na hora De eu pegar Essa energia E jogar em outro lugar Que é o que a gente Tem que fazer Às vezes mesmo A gente tem que pegar Essa energia E jogar em outro lugar E compreender isso E vida que segue Tá Então aqui Meus amores Não presta atenção Tipo Em percorrer O caminho Com alguém Essa pessoa Uma hora Ela vai aparecer E ela vai aparecer Nos seus caminhos Só que enquanto isso Se faça forte Andando sozinho Meus amores É a bem Daquela verdade A gente nasceu Sozinho A gente vai embora Sozinho Ninguém vai levar Ninguém na mala Ninguém vai levar Uma malinha Não Opa Tô indo Não Você vai Nem a roupa Do corpo você leva Então meus amores Enriqueça O seu caminho Enriqueça A sua passagem Enriqueça O seu conhecimento Se faça Pleno Da sua felicidade Da sua alegria Que na hora Que a pessoa Aparecer Você vai saber Que essa pessoa Ela tem que somar Na sua vida Porque completa Você já é Ela vai ter que Somar Na sua vida Tá bom meus amores Vamos ver Vamos ver aqui Com o conselho Do hoje Pra vocês Falei que valia a pena Espero que você tenha Ficado Pra Pra ouvir Essa mensagem Final Hoje Eu falo pra você Silenciar Esse coração Silenciar Sua mente Se ouvir Provavelmente Você sabe De tudo isso Aqui Já que eu falei Fala assim Puta Tava aqui Na minha cara Eu sabia Eu sabia Na hora que saia Aquelas duas cartinhas No começo Eu já sabia Que essa tiragem É onde eu ia dar Escuta mais A sua intuição Silencia mais A tua mente Silencia mais Do coração Deixa as coisas Acontecerem Não fique Preocupado Com o que não Você não consegue Pegar Deixa as coisas Acontecerem Com tranquilidade Deixa as coisas Acontecerem Com leveza As coisas Vão andar No caminho Onde vocês querem Sim ou com certeza Meus amores Vocês só precisam Acreditar Só precisa ter fé E eu vou falar Pra vocês Vocês precisam Juntar Com a fé de vocês Porque veio Na tiragem de vocês Meus amores Espiritualidade menor E espiritualidade maior Fé né Alguns de vocês Vai ser Ah não tem ninguém Na minha vida Mais não gente Eu vou ficar sozinha Palavra meus amores Palavra tem poder Então cuidado Com o que vocês Praguejam Tá Meus amores Se vocês gostaram Da tiragem Não esquece De deixar o seu like Tá Se inscrever no canal Pra não perder Nenhuma notificação De live Ou vídeo Que é postado Ou iniciado Me segue Nas minhas redes sociais Que eu tô sempre Falando com vocês Por lá de tudo que aconteceu Nesses últimos dias Aí eu falei Bastante com vocês Por conta do covid Espero em Deus Agora Mais Fortalecida Né Eu possa voltar Com as nossas lives Com os nossos vídeos Direto E com muita mais Novidade pra vocês Meus amores Meu carinho eterno Pra vocês Fiquem com Deus E tchau Tchau Tchau